Eu quero estar bem aqui quando algo extraordinário acontecer. Quando você experimentar uma coisa pela primeira vez. Quando algo te chamar a atenção. Quando você cair. E logo depois, quando você aprender que levantar dessa queda dói bem menos. Pode ser durante um mergulho, ou um passo, um voo, um salto, um jeito novo de imaginar o mundo. Um cheiro, uma cor, um sabor. Eu quero estar bem aqui quando você sentir medo, mas também quando eu sentir. Eu sei, existe algo extraordinário em tudo que você descobre. Por isso eu quero estar aqui. Quando você precisar, quando você olhar para o lado. Dia dos Pais Reserva. Não peça, seja presente. E que tudo seja extraordinário.